Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Foi preso aqui em Teresópolis um ex-professor acusado do crime de violência sexual contra estudantes. Essa prisão foi realizada em uma unidade hospitalar do município quando esse homem fazia exames de rotina. A prisão foi realizada por policiais civis da divisão de capturas e polícia interestadual, a Polinter. Você vê essa notícia que foi destaque no site da Polícia Civil informando que essa prisão ocorreu após um trabalho de monitoramento e investigação do setor de inteligência da corporação. De acordo com o que foi apurado pela Polícia Civil em 2010 esse homem trabalhava como professor de teatro em um colégio particular na zona norte do Rio de Janeiro e se valia desta condição para usar meios ardilosos e fraudulentos sob a alegação de que para ser ator os alunos deveriam transgredir e abstrair de valores morais. Ele foi condenado e vai cumprir uma pena de prisão de 14 anos, dois meses e dez dias. Então, resumindo, esse homem condenado por esses crimes aí, segundo a polícia, ocorridos em um colégio particular no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio, estava aqui na cidade, né? Foi condenado no Rio, estava respondendo em liberdade e veio para Teresópolis, provavelmente para se esconder, mas foi monitorado e encontrado pelo setor de inteligência da Polícia Civil enquanto fazia exame de rotina aqui no Hospital São José em Teresópolis e do hospital ele foi levado direto para presídio lá no Rio de Janeiro. Mais uma informação importante, olha só, Teresópolis está na lista de cidades em relação, na lista de crimes de maus tratos contra animais. É no topo dessa lista desse crime bárbaro contra animais. Quem tem mais informações é o Luiz Bandeira. Nessa última terça-feira, dia 14 de março, foi comemorado o Dia Nacional do Animal. Um dia dedicado à conscientização pela vida e contra os maus tratos aos animais. Aqui ao meu lado, Jackson Muzi, que é o coordenador da COPBEA, que é a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente. É isso? Sim, está sendo transferida para a Secretaria Municipal de Saúde. Estamos nessa tramitação. Ainda é do meio ambiente, mas que vai para a saúde. E por que a gente chamou o Jackson aqui? Para falar da importância da coordenadoria nesse sentido de proteger a vida contra os maus tratos. A verdade é que nós temos em Teresópolis o que não havia antes dessa atual gestão. O nosso prefeito Vinícius Claus, ele acolheu o pedido legislativo na época, fizemos um projeto de lei enquanto chefe de gabinete e tenente Jaime, criando a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal em Teresópolis, que era um pedido dos protetores. Tivemos uma audiência pública aqui nesse tema e assim foi criada a coordenadoria. Como você disse, 14 de março é o dia nacional de proteção dos animais, dia dos animais aqui no Brasil, para coibir essa prática de crime de maus tratos. Nós em Teresópolis hoje nós temos a questão da educação nas escolas que estão começando agora esse ano. Temos as castrações, temos a fiscalização de maus tratos, né? Temos também a questão do resgate e a plataforma Adote o Amor, as feiras de adoções, você já conhece lá na Praça Santa Tereza também, né? Agora, Jackson, o município de Teresópolis, segundo o levantamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, aparece como um dos municípios com mais denúncias de maus tratos na delegacia, aqui na centésima décima delegacia de polícia. É a segunda delegacia de todo o Estado do Rio de Janeiro em número de denúncias contra maus tratos. Por que tanta denúncia assim, Jackson? Olha, você me pegou de surpresa, né, com esses dados, eu até então não tinha conhecimento, mas a resposta é muito simples para essa questão. Dos 92 municípios que nós temos no Estado do Rio de Janeiro, de 14 a 16 municípios têm alguma coisa vinculada à proteção ao bem-estar de animais em seus municípios, né? Se nós estamos nessa situação, é algo até que a gente não fica feliz em saber, mas pelo outro lado, é uma questão que aqui funciona, tá? Porque nós no dia a dia da fiscalização de maus tratos na Copibeia, a maioria das vezes a gente notifica as pessoas, casos graves a gente dá intimação para essas pessoas e a questão dos registros de ocorrência de crime de maus tratos na cento e décima DP, o qual a gente tem uma grande parceria, estamos sempre trabalhando em conjunto, é porque aquele cidadão que foi intimado a resolver o problema do animal e não cumpriu o que foi pedido pelas medidas administrativas da Prefeitura, Copibeia, pelo meio ambiente, então nós levamos o caso para a polícia, porque a partir do momento que você faz o trabalho administrativo e a pessoa desacata, então vira um crime, a gente faz o resisto por crime de maus tratos para responder criminalmente sobre essa questão dos maus tratos. E vou dizer pra você que não foi uma nem duas, foram várias vezes que eu mesmo pessoalmente, né, já estive dentro lá da cento e décima DP, eu mesmo fazendo o resisto de ocorrência por crime de maus tratos, né, então a Copibeia, tanto eu como os fiscais, tudo aquilo que a gente não consegue resolver administrativamente, nós abrimos o resisto de ocorrência na cento e décima DP. Agora, o Jackson, a pessoa que presencia uma situação de maus tratos contra um animal, essa denúncia, como é que ela pode ser feita? Sim, nós temos o canal 162 da Ouvidoria Geral do Município, que é o nosso canal de instrumento para denúncias de maus tratos e para demandas e requerimentos de outros setores do município. Então, nós centralizamos tudo na Ouvidoria Geral, lá eles abrem o exigem ocorrência de denúncia de maus trato, condições inadequadas de criação, encaminha para o setor da Copibeia no EOV, né, lá eu recebo cada caso, coloco em andamento, imprima, a gente ainda tem que imprimir, né, algumas coisas, em caminho para a nossa equipe de fiscalização que vai até o local, para averiguar a denúncia, né, dependendo da situação, é notificação, é intimação, então, o nosso trabalho da Copibeia, da Prefeitura, ele é preventivo, ele é aquilo que está indiciando, né, é um indício de um crime de maus tratos, a gente combate com notificação, intimação e algumas vezes apreensão do animal, quando é muito grave, já sai correndo com o animal para um atendimento médio veterinário e depois a gente já vai para a 110ª DP fazer o resíduo de ocorrência, mas quando o crime já foi realmente cometido, um cidadão, infelizmente acontece, dá uma paulada no animal, já é um crime, já é resíduo de ocorrência direto na 110ª DP. E o animal não pediu para ser adotado, para ser levado para casa, a partir do momento que você pega lá o animalzinho na rua, ou adota em feira, ou ganha, você tem uma responsabilidade sobre ele, sendo 10, 15 anos aí de responsabilidade e às vezes até mais tempo, então cuide, né, como diz a campanha da Prefeitura, da própria Prefeitura, adote um amor, adote um amigo. Então, se for para não ter cuidado, deixe o animalzinho lá que alguém que tem essa responsabilidade vai fazer a adoção. O projeto de esporte para a melhoridade realizado pela Prefeitura através da Secretaria de Esportes, mais uma vez ganhou a Praça Olímpica Luiz de Camões, né, esse é um projeto muito legal que faz com que o público da melhoridade mantenha a saúde física e mental em dia, um projeto que há muito tempo vem sendo realizado pelo professor Lizardo, aí na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e às vezes sai aí da rotina, né, da quadra do Ginásio Pedrão ou de outros ambientes aí, onde ocorrem essas atividades físicas e vão para locais como a Praça Olímpica Luiz de Camões. É importante, inclusive, para inspirar outros idosos que às vezes estão em casa, meio desanimados assim e precisando de movimentação, né, de dar aquela agitada, colocar o sangue para circular e não conhecem esse trabalho realizado aqui no município. Então, se você está aí na melhor idade, quiser saber mais, procura ali a Secretaria de Esportes e Lazer, que funciona no Ginásio Poliesportivo Pedro Jaara, o Pedrão. As próximas notícias, os próximos capítulos desse boletim, preste muita atenção, o interesse de todo o telesopolitano, de todo o contribuinte. voltamos a discutir aquela questão da análise da Prefeitura. Inicialmente, se falam em drone, depois a gente percebeu que era uma imagem de satélite e a Prefeitura diz que é uma imagem feita por aeronave. Mas qual é a segunda etapa dessa discussão? A Prefeitura terceirizou a fiscalização em campo, porque antes foi questionado que a Prefeitura analisou essas imagens de satélite, já construiu aqui, aumentou ali, vou aumentar o IPTU. Percebeu depois que não poderia ser feito assim e que deveria ser feita uma verificação nessas residências, nesses imóveis. Mas, agora não é uma equipe da Secretaria de Planejamento da Prefeitura que está fazendo esse serviço, é uma equipe terceirizada para uma empresa, pela Prefeitura com uma empresa, a Geopix. Aliás, estamos tentando já, desde ontem, saber quanto a Prefeitura pagou para essa empresa aí, não deve ser um contrato barato, mas, até agora, nenhuma resposta. Porém, essa questão foi discutida na Câmara de Vereadores. Muita gente questionando e levando aos vereadores a reclamação dessas pessoas, mesmo com o crachá dessa empresa chamada Geopix, que não tem uma identificação da Prefeitura, um crachá, um colete da Prefeitura, indo nas residências para fazer esse levantamento. Os vereadores questionam a legalidade dessa ação e, também, nessa última sessão expuseram aí posicionamento sobre esse caso. Vamos, primeiro, a fala da vereadora Érica Marra. Porque o momento é muito delicado, fora o risco que nós, que estamos em casa, podemos estar acontecendo, pode acontecer alguma coisa, porque você não sabe quem está indo lá. Qual é a credencial? É concursado? Não tem fiscal concursado, ele não pode entrar na nossa casa. Na minha também não vai entrar. Temos que ter um meio melhor para que isso aconteça. Não pode ser dessa forma. Realmente estão brincando com tudo que está acontecendo. Hoje me encontraram na rua, na calçada da fama, assustado do jeito que foi abordado em Albuquerque. A pessoa foi abordada em Albuquerque. Então, esse é um momento muito delicado e muito sério, porque ainda não aconteceu nada. Nossa cidade ainda está tranquila. Mas chega lá uma pessoa, fala que é isso, que é aquilo, vai entrar dentro da sua casa. Você está sozinha com a sua filha. Ela me falou, Érica, eu estava sozinha com a minha filha. Aí entraram. Sabe, e a gente não sabe quem é. Eu falei, você não podia ter deixado, porque essa pessoa não tem que decelerar para entrar na sua casa. Então, poucos sabem disso. Que não pode ser dessa forma. Não pode. Tem que ter concurso, tem que ter pessoas, tem que ter fiscais concursados no nosso município. O vereador Raimundo Amorim, preste atenção na fala dele. Foi ainda mais enfático em relação a essas denúncias. Eu acho isso, senhor presidente, que estão fazendo com a nossa população uma vergonha. Primeiro, a primeira vergonha é você fazer com que o contribuinte não tenha o direito de receber seu carnê de IPTU. A primeira vergonha é essa. Por que que o contribuinte não tem o direito de receber seu carnê de IPTU? Todas as pessoas têm. Todos os contribuintes têm. Agora, aqueles que foram fiscalizados por uma empresa que foi paga para fazer isso, não têm direito. E foi dito aqui nessa casa e foi mostrado aqui nessa casa e foi aprovado, lei aqui nessa casa, que não poderia fazer isso. E o líder do governo prometeu que isso não ia acontecer. Falou aqui, alto e bom só, isso não vai acontecer. E está aí a vergonha acontecendo. E vergonha maior ainda, vergonha maior ainda, é trazer, contratar uma empresa por decreto para ir na sua casa, na sua residência, entrar na sua residência. Na minha, jamais entraria, vereadores. Na minha, jamais entraria. Na minha, jamais entraria, se não ser com ordem judicial. Quem é o prefeito para contratar uma firma para mandar dentro da minha casa? Dentro do meu direito? Da minha propriedade? Quem é o prefeito para fazer isso? Na minha, não. Na minha, não entra. E não vai entrar nunca, a não ser com ordem judicial. Quem é o prefeito? Quem é essa empresa que está sendo paga para isso? Ah, não, mas é exigência do Ministério Público. O senhor prefeito declarou em, como é que é o nome, em rede social. Nem o Ministério Público tem o direito de mandar uma empresa na minha casa para me fiscalizar. Ele pode me convocar, sim, através do juiz, para me depor alguma coisa. Isso pode. Agora, mandar alguém na minha casa, para entrar na minha casa, para entrar dentro da minha casa, para me fiscalizar? Quem? De jeito nenhum. Ninguém tem esse poder, vereadora Érica. Ninguém. Agora, o prefeito acha que é dono da cidade e não é. Hoje, ele poderia estar aqui, estar lá em Brasília, se mostrando. Enquanto a prefeita de Saquarema está inaugurando o Hospital Municipal de Primeiro Mundo. Essa prefeita lá de Saquarema inaugurando o Hospital de Primeiro Mundo para a sua população, para os seus contribuintes. E esse aqui está viajando, se mostrando, para dizer que, ah, eu quero saber como é que investimento na saúde, faz, faz, é desse jeito que o Saquarema está fazendo, que o governador estava lá mostrando e mostrando e levando milhões para o Saquarema. E aqui se faz o quê? Aqui você espizinha um contribuinte. Aqui é desse jeito. Entendeu? Só para espiziar um contribuinte. Ainda quer invadir a sua residência. Ainda quer invadir a sua residência. Isso é uma vergonha, senhor presidente, senhoras vereadoras. É vergonhoso isso. A gente tem que passar por isso. Mesmo que nós já discutimos isso aqui, foi aprovado e nada que é discutido nessa casa. Nada que é aprovado nessa casa, a prefeitura obedece. Nada, nada. Eu não estou falando da pessoa, do prefeito, estou falando do prefeito, do administrador. É vergonhoso, é vergonhoso. E cada vez mais a nossa população está sendo espiziada. Espiziada. Enquanto os outros estão fazendo hospital de primeiro mundo, a gente aqui está sofrendo do jeito que está. E o prefeito querendo pisar, pisar, pisar na população, eu não sei com que intenção. Com todos esses questionamentos, além da questão do valor pago pela prefeitura para uma empresa terceirizada, fazendo o trabalho da Secretaria de Planejamento, o vereador Marcos Rangel fez um pedido de informações. Até quem me acendeu esse alerta, Maurício, foi um colega policial militar também, que se dizia educadamente que ele tinha que permitir que essas pessoas entrassem, com o papel timbrado da prefeitura, com a assinatura de um funcionário da prefeitura, acredito eu que seja, eles estavam lá e ele fotografou, tem esse documento. É um dos itens que eu peço ali no pedido de informação. É saber se algum funcionário público emitiu um ofício que fique em poder dos funcionários dessa empresa Geopixel, que permita, que peça que as pessoas facilitem a entrada. O termo, na realidade, está até escrito no ofício, que é a equipe encarregada do trabalho vai se apresentar devidamente identificada e portando uniforme. Mentira, porque eu tenho as fotos também de ninguém de uniforme. É a primeira mentira deles. A partir de amanhã, com certeza, eles vão mandar botar o uniforme, porque está pedido. Mas é mentira, eu tenho as fotos que as pessoas não estavam com o uniforme. Em caso de dúvidas e informações, poderão ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Planejamento, através do WhatsApp, que responde 15 dias depois, 20 dias depois, que não atende. É um WhatsApp que você manda uma mensagem e ninguém te responde, porque não funciona. Pode responder 10 dias, porque ele mandou, e eu acho que ele mandou segundo, eu acho que até ainda há pouco. Não vou ser leviando e dizer que ele não recebeu até agora, que tem uns 20 minutos que eu não falo com ele. Mas até 20 minutos atrás eu não tinha recebido. Aí ainda bota, a participação da comunidade é fundamental. Por isso pedimos que vocês moradores facilitem o acesso dos cadastradores. Este é um passo importante para o desenvolvimento da cidade. Eu tenho certeza que a empresa Geopix só contrata pessoas do bem. Assim como a OLX só faz venda de pessoas corretas. E os bandidos vão lá no OLX, retiram o seu anúncio, fazem o anúncio deles e vão lá e te roubam, te sequestram, levam seu carro, roubam seus bens. Então não estou aqui colocando em dúvida a integridade dos funcionários da Geopix de forma alguma. Vamos ver agora quais foram as informações pedidas oficialmente pela Câmara ao Governo Municipal em relação a essa questão dessa empresa Geopix. Além da questão desses jovens fazendo essa vistoria em loco nas residências, aliás, há um questionamento também qual é o conhecimento desses jovens, a gente percebe que são pessoas muito jovens, para fazer a medição do terreno, da área construída aqui, equipamento elevado para isso. Tem a questão também das imagens. Como foram feitas essas imagens? Imagens de satélite? A aeronave? Drone? Veja aí os questionamentos feitos pelo vereador. Sr. Presidente, considerando a função constitucional, fiscalização atribuída aos vereadores e a necessidade de explicações referentes ao uso de aeronave tripulada para coleta de dados de georreferenciamento, requeremos que a partir desse pedido de informações e solicitação de documentos, 1. Considerando as postagens do chefe do Poder Executivo nas redes sociais em que ele fala sobre as recomendações do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado, para recadastramento imobiliário, requer o envio de cópias das referidas recomendações. 2. Fornecer cópias do processo licitatório para a realização do georreferenciamento. 3. Fornecer cópia do contrato e processo de pagamento da empresa Geopixel. 4. Informar se o município emitiu um ofício que fica em poder dos colaboradores da empresa Geopixel, onde solicita os moradores dos bairros vistoriados a permitirem a entrada dos mesmos nas residências. Em caso positivo, enviar cópia do mesmo. 5. Informar o prefixo da aeronave tripulada, nome do comandante da mesma, bem como plano de voo, nos dias em que a mesma esteve executando o voo na cidade de Terezópolis. 6. Informar se os funcionários da empresa Geopixel são acompanhados nas referidas vistorias por fiscais do município. Em caso positivo, enviar o nome e matrícula dos mesmos. 7. Informar o nome e matrícula fiscal do contrato com a referida empresa Geopixel. 9. Pulou. As informações acima poderão vir em e-mail digital. Sala das exceções, Marco Xangel, vereador. Mais detalhes sobre essa questão na próxima edição do Jornal Diário de Terezópolis. Vamos dar uma olhada agora nas vagas do Cine esta semana. Olha só o painel divulgado pela Prefeitura. Primeiro as 94 vagas. São 94 vagas para quem já tem experiência profissional. Por exemplo, uma vaga para ajudante de padeiro, três para arrematadeira. Temos aí vagas para auxiliar de limpeza, balconista de lanchonete, carpinteiro, chapeiro, corretor de imóveis, auxiliar de cozinhas, entre outros. Próxima relação, olha só mais algumas oportunidades para quem já está no mercado de trabalho. Sete para motorista de caminhão, dez para motorista de ônibus urbano. Temos aí três vagas para operador de caixa, três para faxineiro, três para empregada doméstica, além de outras funções, como costureira, estoquista, gerente de hotel, entre outras. Mais uma passada aqui nessa relação divulgada pela Prefeitura, pelo Governo Municipal, semanalmente divulga a relação de vagas, olha só. Mais uma tabela aí para quem está no mercado de trabalho, para quem tem experiência. Por exemplo, três vagas para supervisor de recepção de hotel, você que trabalha na área de turismo. Quem é serralheiro de metal, são dez vagas lá no cine, quatro para pedreiro, três vagas para passador de roupas em geral, uma para padeiro, uma para recepcionista de hotel e também ali, duas vagas para vendedor interno. E são ainda 18 vagas para quem ou não ingressou no mercado de trabalho ou pretende, por exemplo, mudar aí o ramo de atuação. Uma vaga para agente funerário, cinco vagas para ajudante de motorista, quatro para auxiliar de linha de produção, cinco vagas para carregador de caminhão e três para reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações. A gente vê ainda ali embaixo, a gente vê ainda ali embaixo, olha só, algumas vagas para PCD, que é pessoa com deficiência, sem experiência profissional. Três vagas para auxiliar administrativo e três para telefonista. E também quatro vagas para estágio nas áreas de administração, ciências contábeis, ETI. E como se candidatar a essas vagas aí? Você pode procurar as duas unidades do Cine aqui em Teresópolis. A principal fica na Prefeitura, no Palácio Tereza Cristina, ali na Avenida do Feliciano Sodré, 675. Atendimento é de segunda a sexta-feira, de nove até às dezessete horas. Ou no Cine Casa do Trabalhador, que fica na Rua Luiz Noguejúnior, número 100, bairro de São Pedro. Lá o atendimento tem uma paradinha para almoço, né? De nove às doze, aí para, depois volta às treze e retorna às dezoito horas, também de segunda a sexta-feira. Essas e outras notícias você vê ainda no nosso site, que é o netdiario.com.br, qualquer novidade, atualização, qualquer acontecimento. Antes de um próximo boletim, além da página, tem a barrinha de notícias, as redes sociais, Facebook e Instagram, você vê imediatamente aí a notícia. Ou, lembrando ainda, né, você que acompanha nosso trabalho aí pelo YouTube, se inscreva, clique no sininho, fique sempre bem informado. Até breve!